Conexão Arte A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra Que vai de graça pro presídio E para debaixo do plástico E vai de graça pro subemprego E para os hospitais psiquiátricos A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra E fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O gado aqui não se sente revoltado, porque o revolto já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem ensinado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticar. Mas mesmo assim, ainda aguardo o direito de algum antepassado da cor. Brigar sentimento por respeito. Brigar bravamente por respeito. Brigar com justiça e com respeito. De algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. A carne mais barata do mercado é a carne. A garadura só serve ou não vejo. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne. A garadura só serve ou não vejo. A carne mais barata do mercado é a carne. Negra, negra, carne negra Vamos acreditar A carne negra A carne negra